O Timor-Leste continua a ragdassa e o ranking FIFA, também a atividade de liga no regulário. A participação é a zona internacional, não é menos. O futebol Timor-Leste é ameaçado o degrado, não continua a ragdassa e o ranking FIFA, mas atualmente mantém a posição atuída se não lhe ressentido, não é pior, e o país se não lhe assinou. O resultado também causa a Rússia e a atividade de liga doméstica regulária na participação e o jogo internacional, não é menos, não é menos. O Juntos-Secretários-Geral da Federação do Futebol Timor-Leste, Frederico Martins, terça-feira, relata a cada que o número do ranking refere sem preocupação para o Timor-Leste. O Juntos-Secretários-Geral da Federação do Futebol Timor-Leste, Timor-Leste, tem a competição regular. Também a tua melhor ranking refere, tem que foco na competição doméstica. O Juntos-Secretários-Geral da Federação do Futebol Timor-Leste, tem que ter um nível de um jogo, e a relação ao Sen erfasão do Futebol Timor-Leste. Eu sempre estou aqui no okos, mas agora eu estou aqui no momento. Eu tenho a competição doméstica, eu tenho a competição em 2020. Eu tenho a competição em Bada, em 2022 eu tenho a competição em Bada. Em 2023 eu tenho a competição em Bada, mas eu tenho a competição em Bada. Eu tenho a competição em Bada, em 2020 eu tenho a competição em Bada. Federico relata que o Brasil tem a competição em Bada. Eu tenho a competição em Bada, em Bada, em Campo, e em Indonesia. E atualmente o Timor-Leste tem a competição em Bada. Eu tenho a competição em Bada e em Bada. Eu tenho a competição em Bada, em 2015. E aí, em 2015, ele estava com a reenquim de 15 anos, com a reenquim de 15 anos. E então, em 2015, ele estava com a reenquim de 180. Agora, ele estava com a reenquim de 18 anos. A CIDADE NO BRASIL A MUTU CUBURNEI DA RUSSALÃO, MAIBE PAIS DE FERE, CONSEGUE MELHORA, RODEOCUPA E A POSIÇÃO ATU CIDADE CENULO NÍVEL MUNDIAL. Fique Madeira, Vasco Alves, reportagem desportivas. MUTU CUBURNEI DA RUSSO EM BACAS. Saúde, VOU CUBURNEI DA RUSSALÃO, MAIBE PAIS DE FUERDO, MAIBE PAIS DE FUERDO, MAIBE PAIS DE FUERDO, MAIBE PAIS DE FUERDO.